Espera que sua hora não demora E a qualquer momento vai chegar O tempo é mestre, sempre verdadeiro Colocando as coisas no lugar O que você fez, só irá contar Na hora que sua conta fecha E a situação é que vai fazer você acordar É bom ficar ligada que a jornada segue em frente Sem te esperar O mundo gira, mas ele não dança E nunca para de girar Agora é sua vez, pode se aprontar Que a sua história já vai começar Deixando a sensação de pura alegria pelo ar A hora é agora, eu vou ficar de boa Pois eu não tô à toa e nem vou ficar A vida me ensinou a ser outra pessoa Quem quer ser livre e boa, eu vou voar A hora é agora, eu vou ficar de boa Pois eu não tô à toa e nem vou ficar A vida me ensinou a ser outra pessoa Quem quer ser livre e boa, eu vou voar Espero que sua hora não demora E a qualquer momento vai chegar O tempo é mestre e sempre verdadeiro Colocando as coisas no lugar O que você fez, só irá contar Na hora que sua conta fecha E a situação é que vai fazer você acordar A hora é agora, eu vou ficar de boa Pois eu não tô à toa e nem vou ficar A vida me ensinou a ser outra pessoa Quem quer ser livre e boa, eu vou voar A hora é agora, eu vou ficar de boa Pois eu não tô à toa e nem vou ficar A vida me ensinou a ser outra pessoa Quem quer ser livre e boa, eu vou voar Quem quer ser livre e boa, eu vou ficar de boa